Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Estão abertas as inscrições às bolsas do programa Universidade para Todos para o primeiro semestre de 2018. A inscrição deve ser feita pela internet no site do ProUni. O programa oferece uma oportunidade para quem quer fazer um curso superior, mas não tem dinheiro para pagar a mensalidade da instituição privada. Rodolfo aproveitou a hora do almoço para conhecer um dos laboratórios de anatomia da faculdade, onde começou o curso de medicina, no Gama, no Distrito Federal. Ele conseguiu uma bolsa integral do ProUni há dois anos para odontologia, mas transferiu o benefício para o curso de medicina e agora vai realizar o sonho profissional. Se não fosse o ProUni, não teria como não cursar medicina. O valor é alto. Aqui está por volta de quase R$ 7 mil a mensalidade. E assim, se fosse para fazer particular, não tem condições não. Qualquer pessoa que consegue pagar essa mensalidade, não. E a oportunidade está aberta para quem pretende ingressar no ensino superior pelo programa Universidade para Todos. Estudantes que fizeram o Enem no ano passado podem fazer a inscrição pela internet até o dia 9 de fevereiro. Para o primeiro semestre deste ano, o ProUni está ofertando quase 243 mil bolsas em cerca de 3 mil instituições privadas de ensino superior. Quase metade é integral. Para ter direito a uma vaga, o candidato precisa cumprir alguns requisitos. O candidato ao ProUni, a bolsista integral, precisa comprovar renda de até um salário mínimo e meio por pessoa na família. A bolsa parcial, 50%, tem que comprovar renda de até três salários mínimos por pessoa da família. Além disso, podem também concorrer pessoas com deficiência, professores da rede pública em efetivo exercício e candidatos oriundos de escola pública. Ou de escola privada no ensino médio na condição de bolsista integral. Ainda sobre educação, uma dica para quem quer trabalhar no mercado de games. O faturamento do setor no Brasil em 2017 foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A expectativa é de que esse valor dobre até 2021. Pensando nesse mercado com alto potencial de crescimento, o Ministério da Cultura lançou três cursos gratuitos na modalidade de ensino à distância. Nomes complicados, códigos difíceis de entender. Nesta sala, os alunos prestam atenção em cada detalhe. Eles são futuros criadores de jogos de videogame e estudam como transformar letras e números em diversão. Aqui, eles aprendem como o trabalho é minucioso e envolve diversas áreas. O professor e também desenvolvedor conta que mesmo que a pessoa não seja boa com programação, é possível trabalhar com games. O mercado de jogos é bastante multidisciplinar. Dificilmente você vai ter um jogo constituído por uma pessoa só. Então, ele exige diversos conhecimentos. Modelagem, 3D, arte 2D, programação, história, roteiro do jogo, escrito mesmo, parte de áudio. Então, músicos podem trabalhar na área. Ele é bastante amplo. Aos 20 anos, Arthur já escolheu a especialidade dele, programação. O brasiliense trabalha na área mesmo antes de se formar e conta que a paixão por jogos é antiga. Sempre gostei de jogar. Quando eu era pequeno, eu sempre fui voltado para essa área mais criativa. Eu brincava muito de Lego. E sempre queria saber como funcionava o desenvolvimento das coisas. Ficava muito tempo no computador e montava o computador em um canto, montava o computador em outro, montava o computador escondido no armário para poder jogar. Agora, o jovem planeja o futuro. Pretendo ficar mais uns seis meses aqui me preparando. Eu estou com meta de ir para o Canadá, para Montreal, que lá tem um polo muito grande da indústria de jogos. O mercado de jogos é um dos que mais cresce no mundo. Segundo uma pesquisa do Ministério da Cultura, em 2017, só aqui no Brasil, o setor faturou mais de um bilhão de reais. E a estimativa é que esse valor mais que dobre até 2021. E para quem está interessado em desenvolver games como o Arthur, uma boa notícia. O Ministério da Cultura disponibilizou cursos na modalidade ensino à distância, dedicados ao setor. Os cursos gratuitos são indicados para qualquer pessoa que queira aprender a desenvolver seu próprio game. E não exige nenhum conhecimento prévio, apenas um computador. A gente sabe que o Brasil é muito aberto a todas as novidades, Então, o MINK, junto com o CUT, que é o Núcleo de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a BraGames, nos unimos e estamos propondo três módulos à distância para iniciantes ou para quem já atua no setor. O setor de games é um setor que atrai muitos jovens e a gente está trabalhando muito forte na inclusão, na geração de renda. O MINK está com essa campanha Cultura Gera Futuro. E é isso, cultura de renda gera futuro e a gente quer um Brasil desenvolvido nos setores da economia da cultura. Os cursos são gratuitos e os interessados podem acessar a página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no site lumina.ufrgs.br. De educação, a gente passa para a saúde, porque o governo lançou hoje a campanha de prevenção à AIDS para o período de carnaval. O ministro Ricardo Barros esteve em Salvador para o lançamento da campanha e falou sobre as ações como distribuição de camisinha nos blocos e também da mobilização na internet. É um incentivo a que as pessoas se entendam para preservar, para se proteger durante o carnaval. São 100 milhões de camisinhas que já estão nos pontos de distribuição. Então é um grande investimento que nós estamos fazendo e fazemos todos os anos. Os blocos de todo o país terão esses nossos atores aqui promovendo o uso da camisinha em todo o Brasil. A campanha também conta com influenciadores na internet que vão atuar para a mobilização. Vários bons influenciadores estarão tratando de colaborar para a divulgação da campanha. O Brasil é o único país do mundo que assegura por lei o acesso de antirretrovirais totalmente financiado pela União a todos os exportadores de HIV. O país, nós tratamos 540 mil pessoas neste período e no ano passado. Aí está o crescimento de número de pessoas em tratamento, portanto demonstrando a capacidade do governo de investir. A dica é aproveitar a folia com responsabilidade e lembrar sempre de usar o preservativo. A partir do dia 25 de fevereiro, as ligações locais e interurbanas de telefones fixos para móveis vão ficar mais baratas. Segundo a Anatel, a redução das chamadas locais vai variar entre 10% e 12% e das tarifas interurbanas vai cair entre 3% e 7%. A queda vai acontecer por conta da redução das tarifas de interconexão pagas pelas empresas que utilizam a rede de outro grupo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.